Olá, escorpião de todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos! Partilhar energia positiva de autoconhecimento através do tarô aqui no canal. Gratidão a todos os inscritos, estou muito feliz com o crescimento do canal, mais 20 inscritos e a gente já faz o sorteio, 500 inscritos, 2 consultas. Para participar do sorteio, se inscreva, deixe aí nos comentários, quero participar do sorteio e seu nome completo, tá bom? Então, vamos que vamos ver quais são as energias para escorpião essa semana, já começamos logo com o diabo. Vamos ver quais são as energias, né? O diabo. Quais as energias que o diabo está me trazendo aqui para essa semana, escorpião? Sabia. Muita gente se assusta com a carta do diabo, né? Mas a carta do diabo, ela traz uma energia muito poderosa de poder pessoal. Seu poder pessoal está em alta essa semana, tá certo? Você está se sentindo apto, apta a realizar tudo o que você deseja. Então, assim, aproveita essa energia e corre atrás do que você deseja. Muita energia de fogo aqui presente, né? Muita energia de fogo aqui presente. Tem energia também de água, de ar, né? O signo de câncer está presente. Se você está se relacionando com alguém... Se você está se relacionando com alguém de câncer... Se você está se relacionando com alguém de câncer... Saiba que esta pessoa te vê como a luz da vida dela. Uau! E você está assim mesmo, né? Iluminado, iluminada. Que bonito. A energia é bonita para escorpião. Vamos ver o que mais. Signo de água está presente aqui. Bem forte. Mas não se apeguem a signo, tá, gente? Porque todo mundo traz todos os signos no mapa. Mas... Está uma energia muito forte para o signo de água. Olha, escorpião, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque, assim... Eu ouço muita gente xingando o signo de escorpião. Não sei porquê. Escorpião, você é muito intenso. Você é uma pessoa muito intensa. Muito honesta. Muito verdadeira, né? Você sente as coisas muito intensamente. E isso muitas vezes pode te trazer aí... Pode te trazer aí algumas ilusões. Vou deixar as três. Eu tenho um recado aqui para todo mundo de escorpião, tá? Escorpião, você tem uma energia muito intensa. Você tem uma energia... Você sente muito as coisas. Você tem uma tendência à sensibilidade exacerbada. Portanto, esteja muito atento, atenta, né? A sua proteção no quesito de troca energética. Cuidado com quem você... Troca a energia, tá certo? Aprenda a se defender daquelas energias que podem não ser muito boas para você. Tá certo? Então, vamos lá. É uma semana que tende a ter muita estabilidade. Tá certo? O número quatro se faz muito presente aqui. É uma semana onde você tende a estar muito firme, muito estável na sua estrutura. Com seu poder pessoal em alta. Tá certo? Mas é importante que você perceba essa questão das energias, tá? Tomando conta do seu plexo solar aí. Para que você não se permita inundar por energias que não são suas. Portanto, aprenda. Para algumas pessoas aqui, me fala para você se conectar com a energia de São Miguel de Arcanjo ou com a energia de São Jorge. Para que você se proteja de energias que não são suas. Porque essas energias podem te trazer algum conflito. Tá certo? Para quem está solteiro, solteira de tudo, você está com seu poder pessoal em alta. Você aí no meio da semana pode ser que receba algum convite, alguma mensagem, alguma coisa que te traga uma sensação de novidade, né? E isso é muito bom. Vale a pena conhecer essa pessoa, tá certo? Dê movimento à sua vida. Ou a sua vida já está muito movimentada e isso é muito bom. E você recebe aí, lá para o meio da semana, algum tipo de conversa, algum tipo de mensagem que vem te trazer um ar de novidade e te deixa muito pleno. Muito mais pleno do que você já estava no começo da semana. Tá certo? Para outras pessoas pode ser que surja uma novidade aí, né? Você já traz alguém no coração e aí surge uma novidade que faz com que você entre num certo conflito tentando ver qual a melhor oportunidade para você, né? E isso vem te trazer uma energia transformadora muito grande para que você trabalhe aí mais na sua estabilidade. Bacana! Para quem está num relacionamento para quem está num relacionamento é uma semana que começa muito boa com muita paixão, com muito desejo, com muito movimento, tá certo? E as coisas tendem a ficar boas até lá para sexta-feira. De sexta-feira em diante pode ser que aconteça algum fator que venha a causar transformação nessa relação. Mas essa transformação pode ser boa. Portanto, esteja atento às energias, como eu falei. Tá certo? Pode ser que venha aí alguma notícia que parece que vai abalar a sua estrutura aí de relacionamento mas ela veio, esse acontecimento, esse conflito, essa transformação ela vem para trazer mais estabilidade à sua relação. Então, se prepare para não entrar em conflitos necessários, tá bom? Para outras energias, existe alguém tentando intervir no seu relacionamento. É importante que você procure perceber. É uma pessoa próxima a si, tá certo? E essa pessoa vem aí tentando causar algum tipo de intriga, de conflito na sua relação. É importante que você fique atento para cortar essa energia, tá bom? Ou você corta a pessoa colocando limites aí nessa questão ou você simplesmente trabalha a energia para que não afete a sua relação. Tá bom? Mas é uma semana de muita concretização, de muita estabilidade. É uma semana também de alguns conflitos, mas são conflitos que trazem firmeza para a relação. Trazem a estabilidade que essa união tem que ter, tá bom? É isso, escorpião. Se você ressoou, leve para o seu coração. Faça a sua transformação. Deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? Ele é muito importante. Eu adoro responder a todos vocês. Beijos no coração e até a próxima.